Oi meus amores, eu sou Sheila Ferreira Animania. Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como vocês entram na plataforma, ok? Pelo computador e pelo celular, tá bom? Então vamos começar pelo computador. Então vocês adquiriram o pacote de moldes pet da Animania, né? Então vocês vão receber um e-mail. O primeiro e-mail que vocês vão receber é da moldes pet Animania, te dando as boas-vindas, etc, etc e tal. E um link pra você entrar no grupo de WhatsApp, ok? Para tirar as dúvidas e tal. Nesse link você clica e vai direto lá pro grupo, tá? Aqui, esse link aqui vai te levar para a plataforma de venda. Você não quer, você já comprou. Então você vai clicar só nesse link aqui, pra entrar no WhatsApp. Não vai receber os moldes aqui nesse meio. Esse meio aqui é para te dar as boas-vindas e para você entrar no WhatsApp, ok? Daí a Hotmart vai computar o teu pagamento, a tua compra, tá? Se você fez em cartão de crédito, vai ter um prazo X. Se você fez em boleto bancário, vai demorar um pouquinho mais até eles reconhecer, até eles acharem, até cair a tua compra lá. Assim clica aí, eles vão te enviar um e-mail assim. Esse e-mail aqui da Hotmart, ok? Aqui vai estar, né? Para acessar o teu produto, você clica aqui. Lembrando que aqui a gente tá entrando pelo computador. Vai ter um vídeo aqui também mostrando como entrar pelo celular, tá? Aí vocês vão receber, vai abrir essa janela. Nessa janela vocês vão colocar o e-mail que vocês cadastraram na Hotmart. Não adianta colocar o e-mail da avó, do tio, da tia, da filha, do marido, do cachorro. É o e-mail que vocês cadastraram lá na Hotmart. Vocês só vão receber o e-mail, vão conseguir entrar nessa plataforma aqui e receber o e-mail para entrar, para acessar o produto no e-mail cadastrado, né? O que tá acontecendo é muita gente procurar no... cadastrou o e-mail da filha, né? Ou fez a compra pelo cartão da filha, aí logo teve que cadastrar o e-mail da filha. E quando vai procurar, procura no e-mail dela. Aí não acha, né? Tem que se atentar a isso. É no e-mail que você cadastrou na Hotmart. Então, o e-mail cadastrado e você vai criar uma senha aqui, tá? Criando a senha aqui, você entra. Então, aqui você já tá na plataforma. É isso, gente. É simples, é fácil. Aqui você vai ter o vídeo de como imprimir. Eu ensinando a imprimir. Aqui, no módulo 1, né? Vai tá o vídeo. Aqui tá todos os módulos. Aqui no cantinho, ó. Todos os módulos. Como imprimir, que é esse vídeo aqui? O biquíni, módulo 2. Que tá aqui. Vocês assistem as videoaulas desde o começo, gente. Todas as videoaulas têm, sim, o tecido que eu tô usando, o tecido que você pode usar, os materiais que eu tô usando. Então, assistam as videoaulas. Tá? Nas videoaulas tá especificado ali, sim. Ok? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar, sim. Mas não falem que não tem, porque tem. Do biquíni, eu assisti e reassisti, me falaram que não tinha, e reassisti, reassisti. Tem, sim. Vocês podem ver ali que eu falo. O material que eu usei é um tecido para fazer ginástica, que eu não lembrei o nome na época. Porém, o material que eu uso pra fazer o vídeo, eu falo que é um PV, mas pode ser, pode tá usando tricoline. Eu não falo só da organza, eu falo do tecido em si, que eu usei o biquíni. Então, preste atenção no vídeo, gente. Por favor, assistam o vídeo. O vídeo não tá aqui pra bonito. É pra assistir do começo ao fim. Ok? Aí, aqui, o vídeo. Aqui tem, atenção, leiam isso aqui, tá? Isso é muito importante. Leiam, prestem atenção nisso aqui. É muito importante, ok? E aqui, gente, tá os PDF. Pra quem não tá achando, aqui, ó, biquíni. Vocês clicam no PDF, naquele link, e vocês vêm baixar. Clicam aqui. Vai abrir uma janela do teu computador, aqui. Você vai criar uma pastinha, nova pasta. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, moldes, pet, biquíni. Pronto. E aqui, você vai salvar o teu biquíni. E pronto. Aqui, você vem salvar. Tá ali. Salvou. Simples e fácil. Tá ali, já tá salvo na tua pastinha. Ok, gente? Então, é isso, tá? Biquíni, blazer. Aqui, módulo 2, biquíni. Módulo 3, o blazer. Mesma coisa, vídeo aula aqui, assistam. Aqui, uma atenção, leiam. E aqui, os blazer. Pra salvar a mesma coisa que eu ensinei ali do biquíni. Módulo 4, mesma coisa. Vídeo aula, atenção e os PDFs aqui, que você vai salvar. Módulo 5, camisa social. Aqui, o vídeo. Também explico tudo. Atenção. E os moldes. Embaixo, tá escrito moldes, gente, ó. E antes de baixar os moldes, atenção aqui. E aqui, tá todos os moldes. E vocês vão baixar como eu ensinei ali no biquíni. Ok? Módulo 6, que é a camiseta básica. Vídeos do passo a passo. E eu falo do tecido. Os materiais que eu uso. Aqui, moldes. Atenção. E aqui, os moldes. Todas essas letrinhas vermelhas aqui, são um molde pra você baixar. Você clica e baixa. Ok? Como imprimir, eu já ensinei. Módulo 7, capa Mario Bros. A fantasia do Mario Bros. Mesma coisa. Vídeo aula, moldes, atenção. E os moldes aqui, para você baixar para o seu computador. Módulo 8, capa de Natal. Mesma coisa. Vídeo, moldes e os moldes todos aqui. Para você baixar. Aqui tem uma opção pra você comentar, né? O que você tá achando do grupo, e etc e tal. Módulo 9, capa social. Vídeo aula, atenção. E os moldes aqui. Estamos no módulo 9. Agora vamos para o módulo 10. A cueca, a sunga, né? Aqui, o vídeo e os moldes. Aqui, nesse PDF, você vai ter o PP, o P, o M, o G, o GG e o XG, tá? Num PDF só. Faz a mesma coisa que o biquíni. Baixa, tá? Aqui, a tabela de medida. Todos eles vêm com a tabela de medida. Módulo 11, conjunto de moletom a dot. Tem a videoaula, eu uso moletom, eu falo dos materiais que eu uso no vídeo. Aqui, os tamanhos pra você imprimir. Tá tudo aqui, ok? Tabela de medidas, tudo certinho. Agora, módulo 11. Conjunto de verão macacão. Foi feito com jeans. Eu também falo dos materiais que eu uso no vídeo. Assistam o vídeo desde o início, gente, até o final, tá? Aqui, os moldes, né? Atenção. E os moldes. Cada um é um tamanho. Cada um PDF desse é um tamanho. Você baixa de um a um para o seu computador. Estamos no módulo 12. Módulo 13. Fantasia Sininho. Tá aqui, a videoaula, explicando o tecido que eu usei, tudo certinho, os materiais. Aqui, atenção. E aqui, os moldes que você vai baixar, como eu ensinei ali no começo. No molde do biquíni, no módulo do biquíni, ok? Módulo 14, jardineira, modelo macacão. Tá aqui também, a videoaula, explicando o material, o tecido que eu usei, tudo explicadinho. Assistam, assistam o vídeo, tá? Aqui, atenção. E aqui, os moldes, tá? Cada letra vermelha dessa aqui é um molde. É um tamanho, tá? Da jardineira diz, modelo macacão. Tá? Módulo 14. Módulo 15. Fantasia da Mulher Maravilha. Tá aqui, a videoaula, explicando o molde que eu usei, material, tudo certinho. Tá? E aqui, os moldes, tá? Cada um desse é um tamanho. Você vai baixar, que eu ensinei ali no biquíni, ok? Módulo 16, peitoral primavera. Tá aqui, a videoaula, também falo do tecido, o tecido que você pode usar, os materiais tudo certinho. Os moldes, aqui você vai baixar os moldes, ok? Módulo 17, a roupa cirúrgica, pessoal. Aqui tá o vídeo do passo a passo. No vídeo, eu ensino até como imprimir esse molde. Eu ensino até como imprimir. Assistam o vídeo, gente. E eu falo do tecido também, que é cóton, é lycra, tecidos que tenham elasticidade. Eu falo isso no vídeo. Então, vocês assistam o vídeo, ok? Tá? Eu trago todas as informações no vídeo, sim, ok? Assistam o vídeo. Às vezes, você acha que ali, naquele pedacinho, não tem nada importante pra você. E é exatamente ali, naquele pedacinho que você pulou, que eu tô falando do tecido. Ou do material que eu usei, tá bom? Daí vocês acham que eu não falei, daí vão no grupo falar que eu não falei. Tá tudo aqui no vídeo. Assistam, ok? O vídeo tá aqui para vocês assistirem. Não entenderam? Voltem. Voltem. É para vocês assistirem. Principalmente, você que não tem habilidade na costura e quer fazer a peça. Assista com o tempo. Não tenha pressa. Volte o vídeo. Volte quantas vezes for preciso. Até você fazer a peça. Se tiver alguma dúvida, tira a foto da dúvida e manda no grupo. Eu tô com dúvida aqui. A partir do momento que você tem a dúvida e tira a foto e manda no grupo. O pessoal do grupo me manda a dúvida de vocês e eu consigo visualizar. E tá dando a resposta exata. Tá te ajudando exatamente aonde você tem a dúvida. Ok? Agora, sem a foto, sem me explicar onde que é a dúvida. Fica difícil eu ajudar vocês. Então, vocês estão com dúvida. Na montagem, eu não consigo colocar o zíper aqui. Chega. Você não fala do zíper no vídeo. Você colocou velcro. Eu não tô conseguindo colocar o zíper aqui. Me manda dúvida. Me manda a foto. Eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês como fazer. Eu vou tirar foto da peça com o zíper e falando. Eu vou gravar um vídeo falando como vocês vão fazer. Eu vou estar dando suporte pra vocês. Mas pra isso, vocês têm que vir com as dúvidas. Não adianta nem com as críticas. Vocês têm que trazer as dúvidas. Ok? Então, é só assistir o vídeo. Ok? Aqui estão os moldes pra vocês baixarem. Tá aqui. Ok? Traje de noivo Benjamin. Módulo 18. Aqui tá o vídeo. Aqui. Atenção. E os moldes. É só baixar como eu ensino no biquíni. Vamos para o vestido de saia godê. Que é o módulo 19. Esse vestido é campeão de venda. Esse vestido vende muito. O pessoal ama esse vestido. Tá o vídeo aqui. Também trago os materiais que é usado. E aqui tá os moldes. Tá? Tudo igual. Os moldes aqui, vocês vão baixar um a um. Cada um é um tamanho. Baixar como eu ensinei no biquíni. Módulo 20. Vestido de noiva. Aqui tá a vídeo aula. E aqui os moldes. É só baixar. Como eu ensinei no biquíni. Módulo 21. É o primeiro brinde. Que é a mochila Pet Canguru. Também tem a vídeo aula aqui. Aqui a vídeo aula. E aqui os moldes para baixar. Ok? Módulo 22. Segundo brinde. Que é o manequim do gatinho. Tem a vídeo aula aqui. Eu ensinando. Falando do tecido. Tudo certinho. E aqui o molde. Ok? Manequim do cachorrinho. Faz parte do segundo brinde. Tá aqui a vídeo aula. Eu explicando o tecido. Tudo como usar. Aqui o molde do manequim. E também a tabela. Tudo certinho. Terceiro brinde. Planilha de cálculo de custo. Então essa planilha você vai baixar para o teu computador. Para você saber quanto você vai gastar para fazer a tua peça. Né? Ou quanto você vai gastar tecido, botões, acessórios. Essas coisas. Esse é o terceiro brinde. Quarto brinde. Esse é o programa Acrobat Render. Que você vai baixar ou atualizar no teu computador. Para você poder baixar e imprimir os teus moldes. Eu falo dele ali no primeiro vídeo. Quando eu ensino a imprimir. Ok? Todo computador vem com Adobe. Porém alguns vem desatualizado. E você vai precisar desse programa aqui. Desse link para atualizar. Ok? E o link do grupo de WhatsApp. Aquele grupo que você já entrou. Quando você recebeu o primeiro e-mail. Né? Caso você não tenha entrado ainda. Você pode entrar por aqui. Ok? Então é isso minha gente. Então a plataforma é isso aqui. Não tem segredo. Ok? É isso aqui a plataforma. Você vai ter acesso a tudo aqui. Não é complicado. Como vocês viram aqui. É passinho. Não é complicado. Ok gente?